E olha só, quer saber? Eu preciso mesmo é mostrar pra aquela generalzinha quais são os meus atributos, é ou não é? Isso é assim que se fala, professor. Olha, até a festa nós temos um tempinho. É tempo mais do que suficiente pra gente preparar tudo, professor. Pois é, né? Eu tô até imaginando a professora forte nos meus braços. Oh, oh, Orfeu! Oh, Orfeuzinho! Que braços tão fortes! Que abraço tão envolvente! Orfeu! Que momento maravilhoso! Beijo, beijo, professor! Beijo, beijo, professor! Não, ainda não, ainda não. Ainda não é o momento. O professor é forte! Vou te perder! Eu te contei que a dona Beatriz comentou. Sugeriu que a Angelina fosse para o Dormitó. É, contou. Mas a gente precisa saber o que a bichinha acha, né? Ah, eu espero que ela goste da ideia, viu? Eu não queria que ela ficasse preocupada comigo, achando que eu tô doente. Minha amiga, a precaução é que nem chamego, nunca é demais. Olha, e quando é que sai o resultado dos exames? Ah, logo, logo eu vou lá no hospital. É bom, eu tenho que estar muito inteira pra fazer o que eu tenho que fazer, né? Tá falando daquela história, né? Cá em Trinor, não é melhor contar de uma vez pra Angelina, não? Não diga uma coisa dessa, montanha, ela não ia entender. Ah, mas ela vai ficar sabendo de qualquer jeito. Minha amiga, fofoca, espalha mar, do que fogo e mata o cê. Não, isso não vai acontecer. Eu vou descobrir a verdade logo. Cê vai ver. Bom, agora deixa eu correr que eu tô cheio de coisa pra fazer, montanha. Corre, corre, corre. Aí, galera, parou, parou tudo aí, ó. Todo mundo botando na chapa mais quente do colégio. Gatinha, isso aqui. Vamos mandar o Grêmio estudantil do Múltipla Escolha, Ernesto Ribeiro, não tem erro, galera. Peralta e Andrés, só a solução. A gente promete muita azaração, muita animação e, é claro, muita... Muita pegação, moleque. Eu não acredito que vocês criaram uma chapa só pra promover a realidade. Ih, qual foi, ô prego? Eu não tenho culpa se você não gosta de mulher, tá? Olha aqui. Eu duvido que alguém vote em vocês, tá bom? A plataforma de vocês é muito... É muito boboca. Ó, 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 pra mim, Fernandinho, o único boboboboboboca aqui é você, meu amigo. Olha pra... É, ô, m-m-m-manézão. Todo mundo vai votar na gente, sabe por quê? Porque a galera quer isso, a galera quer farra, ela não é. Ninguém vai querer saber de um nerdzinho igual você virando presidente do Grêmio. Ninguém. Olha pra tua cara, Fernandinho. Imaginou esse colégio com a tua cara, meu amigo? A escola vai ser mais careta do que já é, rapaz. Perdeu, amigo. Perdeu. Então, Félix, o que de importante você tem pra me falar? É sobre o nosso casamento. Eu estive pensando na Débora e... Ah, Débora, Félix, sempre a Débora. Ô, Beatriz, calma, deixa eu terminar. Eu estive pensando na solução de vocês conviverem juntas, se conhecerem melhor. E qual seria essa solução? Antes da gente casar, você vai morar comigo. Comigo e com a Débora. Que tal? De jeito nenhum! Débora. Se a sua mulher for morar lá em casa, eu me mudo pro dormitório da escola. Gisele, Gisele. Oi, Bodão, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Aconteceu que... que a paixão tomou conta de mim. E ela veio assim, num sorriso. Um sorriso cheio de brilho. Droga, eu já tô me decurando como ela falou, não acredito. Bodão, você tá bem? Eu tô entendendo. Direto e reto. Eu tô apaixonado por você. Assim, completamente apaixonado. De corpo, de alma, de pele, de cabeça, de tudo. Você quer namorar comigo? É chato infantil, Débora? Teu lugar é lá em casa, não aqui no albergue da escola. Se você realmente pensasse assim, não ia levar essa mulher pra dormir lá em casa. Félix, a gente pode resolver os nossos problemas depois. Não, 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 Beatriz. Eu não vou aceitar essa chantagem emocional da Débora. Você muda pra casa hoje mesmo. E eu me mudo pra escola hoje mesmo. Assim os pombinhos podem curtir a lua de mel, né? Finalmente ficar livre de mim? Tá decidido. Que foi, mãe? Que alegria é essa? Tenho ótimas novidades. Que bom, porque eu tô precisando mesmo. Eu não sei porque a dona Beatriz não falou antes.